Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim agora para mostrar algumas caixinhas, principalmente as de papelaria que eu vou estar usando hoje na festinha lá da escolinha, da igreja e a intenção é fazer a festinha toda chapéuzinho vermelho porque não deu tempo de chegar essa semana as caixinhas do bosque e eu preciso fazer hoje a festinha dela lá na escolinha bom, então vamos lá, vamos começar na verdade eu já estava até esquecendo de gravar para vocês eu fui até, a caixa já estava até lá no carro, toda embalada para levar e eu fui lá correndo pegar para poder gravar então ela já está toda lacrada aqui, eu coloquei um pedaço de durex isso não vai mostrar, não vai aparecer mas é um pedacinho de durex para a caixinha não abrir tá? é a caixa cesta Manoela Helena, 10 anos então ficou assim, ó 6 caixinhas da cesta ó, está tudo aqui por isso que eu vou, não vou nem aparecer vou mostrar para vocês, ó 6 caixinhas da cesta 6 caixinhas da cesta aqui também peraí, só um minutinho tem 6 caixinhas milk olha que lindinha essas foram a Sara de Sá que fez e eu vou estar reforçando e eu vou estar reforçando eu vou estar usando todas elas hoje porque a minha intenção era fazer o bosque, né agora lá na escolinha da igreja mas como as caixinhas não deu tempo de chegar eu vou fazer então só chapéuzinho lá na escolinha e a festa da escolinha da igreja é uma festa diferente porque como é na escolinha pode acontecer de ter menos crianças ou de ter mais crianças porque pode ter visita, né visitante e tal mas eu acho super legal fazer lá porque é uma forma dela estar dividindo o dia também esse aniversário com as crianças lá da escolinha essa daqui é a casinha toda no também no 3D, né olha só casa da vovô um charme essa caixinha né um charme mesmo bom, então de papel são 4 modelos ó essa daqui é o lobo atrás da árvore não vai ter como mostrar pra vocês o que tem dentro delas porque já tá realmente já tá tudo, tudo lacrado mas eu coloquei assim todas elas têm o mesmo conteúdo é jujuba deixa eu ver se eu consigo abrir aqui tem jujuba, bala, chiclete, perulito todas elas só essa daqui que não coube a jujuba na caixa árvore na caixa árvore porque aquela jujuba grande assim, né jujuba de iogurte é, gomete e daí não coube aí eu lembro que eu falei pra vocês que eu ia tá mostrando também que eu ia tá mostrando pra vocês como que eu encheria as caixinhas que a Kelly tinha me presenteado então eu vou mostrar pra vocês ó aqui dentro eu coloquei mini suspiro mini marshmallow tá, rosa foi um pacote que eu comprei e aqui embaixo eu fiquei com medo de cair eu coloquei balas e chiclete balas e chiclete então aqui nessa caixinha da vovó ficou isso é nos tubetes ficaram mini marshmallow o que mais nessa caixinha aqui ó nessa caixinha eu consegui colocar bala, perulito e chiclete pouquinho mesmo porque senão não ia fechar na verdade eu comprei foi pouca bala pra essa festa mas eu não tô achando ruim não porque cada criança vai ganhar mais de uma caixinha então por exemplo a criança que pegar uma caixinha dessa que tem duas, três balas um pirulito e um chiclete essa daqui pode pegar também um saquinho desse pode pegar acabar saindo com um saquinho desse daqui que eu coloquei uma gominha que eu coloquei uma uma gominha porque isso tá difícil de tirar e aí no saquinho vem o gometes vem essa balinha de açúcar pirulito balas dois pirulitos na verdade e brinquedinho tá o que mais tem o cofrinho também no cofrinho também opa será que eu consegui tirar? gente esse barulho abençoado é do meu computador que tá aqui ó ele tá atualizando então o barulho é do computador ok consegui no cofrinho eu consegui colocar três balas opa, opa, opa agora caiu mesmo bom depois eu pego três balas um gometes um pirulito e um chiclete tá foi o que deu pra colocar no no cofrinho depois eu tampo porque tem que pegar o chiclete que tá caiu bom é isso então aqui eu tô levando 44 é 44 é 44 48 personalizados se contar com esses daqui que são os tubulatas os os pegavaretas que aí eu não deslacrei ele não só tá dentro dele o jogo mesmo pega a vareta mas aqui tem bastante coisa e é isso eu tô mostrando mesmo só pra não não passar batido gente porque realmente hoje tá numa correria e é isso beijo a todos até o próximo tchau tchau se inscreva no canal gente tchau Obrigado.